O site Music Raider elencou as 10 melhores guitarras para iniciantes. A gente sabe que o mercado lá não é exatamente o mercado daqui, mas vamos ver o que eles falam. Em primeiro lugar, ganhou a Yamaha Pacifica 112V. Os preços estão em euro. É uma guitarra que custa 260 euros lá na Europa. Em segundo lugar, ficou a Squire Bullet Mustang. É uma guitarra na faixa de 120 euros. Essas duas guitarras não são provavelmente o modelo que todo mundo está procurando. Porque a Yamaha tem um design próprio e a Mustang não vai agradar exatamente todos que estão procurando guitarra. Vamos considerar como a primeira opção válida para a maioria das pessoas é a terceira, que é uma Squire Affinity, porque é uma Strato. Essa é uma guitarra na faixa de 175 euros. É uma guitarra que fazendo a conversão direta estaria na faixa de mil reais. Em quarto lugar, que também é uma guitarra já mais dentro do que a maioria das pessoas, pelo menos, poderiam procurar, é a Epifone da Expo Studio LT, na faixa de 205 euros. E em quinto, uma Ibanez, a GRGA 120, na faixa de 200 euros. Bom, a gente viu que a Strato custaria em torno de mil reais. A Epifone e a Ibanez, por sua vez, custariam na faixa de 1.200. Essas guitarras, então, são excelentes opções, segundo o site. E, lógico, que a gente tem que concordar, pelo menos, aqui pensando nessas guitarras de design mais genérico, estátua, uma resposta, ótimas opções mesmo. Você comprando uma guitarra dessa, colocando um set de captadores nossos, você vai ter uma guitarra top. Mas, quanto custa essa daqui no Brasil? Vamos descobrir. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber a respeito de preço de guitarra. Seria com você mesmo? Isso. Você tem algum modelo da Spire Affinity? A Strata, aliás. Não. Não tem? A Strata Affinity eu não sei nada. Eu tenho só uma, como Standard. A Spire Standard? Não. Eu tenho uma Spire Standard, só. Só uma. A Standard já é um pouco mais caro, está na faixa de 4,5. 4,5, tá. A Affinity estava na faixa de quanto? Eu não sei o que faz isso. Já faz mais um ano que a gente não recebe Affinity. E, assim, e no caso de um extrato dessas de custo-benefício, o que você tem de melhor aí? Eu vou ter da Gima, meia-fele e cinco, está saindo por meio sem. Uma dessas aí dá para dar pau em fenders? Oi? O que eu precisaria fazer com uma guitarra dessa para ela ficar no nível de uma fender? Cara, não tem como você pegar uma guitarra de R$1,00 e transformar em uma fender. O que você pode fazer para melhorar ela é jogar o captador, fazer a regulação nela, colocar a corda boa. Mas, não tem como pegar uma guitarra de R$1,00, comparar com a guitarra americana, por exemplo, ou uma fender. Entendi. E que tipo de captador que você tem aí? Capitador eu não estou sem nada, cara. Legal, então, cara. Muito obrigado, viu? De nada. Boa tarde. Oi, boa tarde. Eu estava querendo saber a respeito de preço de guitarra. Legal, como é dela? É, uma Strato, você tem essa linha Affinity da Spire? Temos. E está saindo quanto? Deixa eu confirmar aqui. Affinity a partir de R$2,99. R$2,99. Legal. E uma guitarra dessa, assim, Fazendo uma customização. Você acha que ela fica no nível de uma americana? É, se você trocar, assim, As madeiras, obviamente, são um pouco mais simples e as ferragens também. Mas, basicamente, se você trocar a capitação, vai ficar excelente. E o que você teria, assim, para indicar? Se a ideia é customizar, trocar todas as ferragens e a capitação, eu indicaria pegar uma Rea 3.5 ou uma SX. Ela só for que dá para otimização. Mas, também, a Rea 3.5, ela já tem com 22 ferros. Agora, se você quiser algo muito bom, seria, por exemplo, uma Spy Country Vibe, né? Mas, aí, sim, vai ser a partir de 5, a partir de 5, né? Mas, se você fosse trocar, vai, é só a parte elétrica dessa, a firma? Ah, não. Sem dúvida. Vai ficar sem funcionar. Porque 70% do, 70%, 70% do, do, do som vem do captador, né? E você teria esses captadores aí, também, né? Também temos. Daí, você acha que, comprando os captadores e a guitarra, ia ficar na faixa de quanto? Ah, você vai investir na faixa integral. Uma guitarra R$ 200,00, vai R$ 1.200 em captador. R$ 1.200 em captador. Muito obrigado, por enquanto, viu? Muito obrigado. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber a respeito de preço de guitarra. Seria com você mesmo? Sim, pode falar. Você tem a guitarra da minha Squier, a Finite? Finite? Tenho, sim. Ela está saindo quanto? Deixa eu só confirmar aqui, começar um pouquinho. A guitarra, tenho-se. 219. Se eu pegar uma guitarra dessa e customizar, você acha que eu teria um upgrade muito bacana? Se eu chegaria perto de uma guitarra americana? Ah, claro. Depende de tudo. E você vai colocar de capinação, com certeza, você vai conseguir, não? Sim, olha o upgrade. Muito obrigado, viu? Anei. Bom, como vocês veem, a única unanimidade é que você pegando uma guitarra bem construída, trocando os captadores, você vai ter um excelente upgrade. Essas três lojas que eu liguei, são daqui de São Paulo, capital. E você? O que você acha disso? Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.